Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco, Next, Mercado Pago, estão oferecendo serviços da Disney grátis, é, por seis meses, mediante a assinatura que você vai ter que fazer é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda então muito obrigado Leandro para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal curta e compartilha o canal do nosso amigo, ajuda muito ele na divulgação então muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais Bradesco, Next e Mercado Pago já entraram na onda dos streams é, você vai poder preencher aí o seu formulário a partir de 17 de novembro, você vai preencher aí o formulário e adquirir então o seu serviço de stream junto a Disney você vai poder aí ver filmes, assistir aí tudo que a Disney vai produzir junto ao aplicativo e você vai poder em primeira mão, quem adquire logicamente o pacote terá seis meses grátis mediante aí a assinatura que você vai fazer vamos então a pré-venda, entender um pouquinho do Bradesco e do Next o serviço de stream estará disponível dia 17 de novembro quando clientes Bradesco ou do Next poderão adquirir uma assinatura anual com dois, três ou seis meses grátis o pagamento deverá ser feito via cartão de crédito da Visa, Mastercard ou Elo poderão participar os donos de cartões de crédito emitidos pelo Bradesco na modalidade pessoa física, nas bandeiras Elo, Visa, Mastercard e América Express além de clientes do Bradescar será possível fazer apenas uma contratação por CPF pessoas jurídicas não são elegíveis em todos os casos, a promoção vale somente para quem assinar o Disney+, por 12 meses com parcelas de R$ 27,90 quem tem um Visa Infinity ou Elo Nankin recebe seis meses grátis enquanto isso, quem possui um Visa Plat ou Elo Grafite vai levar três meses na faixa então o Visa Infinity e Elo Nankin da Nerds Club vai levar então seis meses e os demais dois meses oferta é menos atraente para quem tem um Visa ou Mastercard Nacional Internacional e Gold neste caso, você vai receber apenas dois meses grátis a vantagem é que você pagará os outros dez meses em parcelas o Disney+, terá um plano anual de R$ 279 mas que deverão ser pagos integralmente será necessário afetuar a contratação no site da Disney+, indicação dos canais Bradesco isso poderá ser feito apenas a partir de 17 de novembro e não se aplica para a condição especial de pré-venda que oferece um ano de acesso por R$ 237,90 então veja agora os benefícios dos cartões Bradesco o Bradesco Gold, o Bradesco Neo Visa, o Elo Mais e o Elo Internacional vai te dar duas parcelas grátis, tá? o Elo Grafite, o Visa Plat e o Amex Gold três parcelas grátis e o Visa Infinity o Visa Aeterno o America Express de Platinum Car e o Elo Nankin Diners Club vai te dar seis meses grátis, tá certo? então são os cartões que são elegíveis a esta promoção seis primeiras parcelas então fica para o Visa Aeterno Visa Infinity Smiles Visa Infinity Elo Nankin Diners Club Elo Nankin Bradesco Seguros Elo Nankin e The Platinum Car seis meses grátis para esses cartões as três primeiras parcelas grátis serão então para o Visa Platinum incluindo o Next Smiles Bradesco Seguros Harley Davidson Elo Grafite Bradesco Seguros Elo Grafite America Express Gold Card e Bradesco Seguros America Express Platinum Car duas parcelas grátis então fica para o Visa Nacional Internacional e Gold incluindo o Next Universitário Smiles Bradesco Seguros e Harley Davidson Elo Nacional Internacional Plus Internacional Plus incluindo o Universitário Consignado INSS Bradesco Seguros America Express Américos Green Card Gold e Blue Mastercard Black Internacional Gold e Platinum Cartões Angelone Bradescar C&A Macro Mateus Card e Sodimac são os cartões que vão te dar dois meses grátis olha que absurdo né o Bradesco tacou o Mastercard Black lá para baixo também não participam das promoções né no caso os clientes dos cartões Bradesco Casas Bahia Semcosud Compicard Drogazil Luiz Bertoli Copilider e Private Label são esses cartões que não vão aceitar nesta promoção tá certo agora vamos para o Mercado Pago no Mercado Pago quando você clica no aplicativo já abre para você a pré-venda logicamente só a partir do dia 17 que vai valer tá então disponível a partir do dia 17 de novembro Mercado Livre mais Disney se unem até 6 meses tá de presente na assinatura pelo seu nível tá então Mercado Livre Disney se unem até 6 meses então nível 3 te daria 2 meses nível 4 4 meses nível 5 4 meses e o nível 6 te daria 6 meses tá você vai poder escolher o pagamento através do cartão saldo disponível no Mercado Pago ou através de boleto também para você poder assistir uma série de filmes junto ao Disney mais tá que a partir do dia 17 de novembro vai estar valendo para todos que adquirirem através desse programa tá então nível 3 nível 4 nível 5 e nível 6 tá ok deixa eu descobrir que nível que é o meu nível 6 sou eu então eu teria 6 meses grátis pelo Mercado Pago agora deixa eu ver pelo Bradesco se eu teria 6 meses ou não ó pelo Bradesco também eu teria pelo Elanquim da Agnes Club 6 meses grátis também então se eu quiser adquirir ou pelo Bradesco ou pelo Mercado Pago eu teria 6 meses de assinatura grátis aí tá certo? tá aí pra vocês a novidade Bradesco Next Mercado Pago pra vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Contas Digitais no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal são mais de 508 mil inscritos no nosso canal mais de 60 milhões de views no nosso canal a todos os membros iniciante em pleno amo Alta Renda e sou Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal até o próximo vídeo fiquem com Deus